General Pujol, recebendo aqui duas medalhas, medalha do Exército Brasileiro e a medalha da Ordem do Médio Militar. Muito obrigado, senhor. O que significam essas medalhas? A Ordem do Médio Militar é a nossa mais alta honraria da nossa instituição. Então, nós homenageamos não só os nossos militares, que se destacam ao longo da sua profissão e que merecem o reconhecimento da nossa instituição, como também civis ou militares de outras flores ou de nações estrangeiras, que também prestam relevante serviço para a nossa instituição. A medalha do Exército Brasileiro foi criada recentemente, no segundo ano que nós estamos com a cidade. Também essa destinada prioritariamente aos civis e às pessoas fora da nossa instituição. Então, é um justo reconhecimento do Exército para as pessoas que têm lutado pelo bem do nosso Brasil e têm sido parceiros do Exército Brasileiro com a nossa caminhada. Muito obrigado, General Pujol, comandante militar do Sul. Dão aqui as medalhas, a do Exército e da Ordem do Médio Militar. Agradeço muito. O Exército sempre conta do meu apoio. E quero desejar também uma boa caminhada para o comandante que está se despedindo no próximo dia 26. Estarei na troca do comando. E que Deus abençoe. Viva o Brasil! Obrigado, General Pujol. Obrigado, General Pujol. Obrigado, General Pujol.